E na reunião dos chefes de Estado, outros destaques foram as ações para promover cada vez mais o comércio entre os países do bloco, como a diminuição de taxas e a prorrogação do Fossem, o Fundo Financeiro, para projetos de infraestrutura em países de menor porte. Mais integração. Esta foi uma das principais propostas defendidas pelos líderes do Mercosul reunidos em Brasília. Nesse sentido, foi aprovada a prorrogação do Fundo de Convergência do Bloco. O fundo que deixaria de funcionar neste ano foi prorrogado por mais uma década. O Fossem soma 44 projetos aprovados e conta com 1,5 bilhão de dólares para financiar a infraestrutura nas economias de menor porte no Mercosul. O Brasil destina, em média, 70 milhões de dólares por ano ao fundo. Com a meta de apresentar no fim do ano uma proposta de livre comércio para a União Europeia, os líderes do Mercosul reunidos na cúpula de Brasília discutiram formas de ampliar e facilitar o comércio entre os países do bloco. Isso passa pela revisão do próprio funcionamento do Mercosul, que vai ser discutido nos próximos seis meses. Neste período, o Paraguai vai liderar as discussões. O país recebeu do Brasil a presidência temporária do Mercosul. Duas propostas vão ser debatidas. A diminuição progressiva de taxas no comércio entre os países do bloco. E uma maior previsibilidade nas tarifas cobradas dos países que vendem produtos ao Mercosul. Atualmente, quando o país vai vender, por exemplo, um carro ao Mercosul, a taxa cobrada na venda é revisada a cada seis meses. A proposta é que para a Argentina e Brasil, essa alíquota tenha uma validade de seis anos até 2021, e para o Paraguai e Uruguai, de oito anos até 2023. O presidente do Paraguai, Horácio Cartes, antecipou que o país vai trabalhar para eliminar barreiras dentro do Mercosul em relação ao comércio. A presidenta Dilma Rousseff também falou sobre a integração dos países do Mercosul. Dilma Rousseff afirmou que esse processo pode aumentar o comércio entre as nações e permitir a retomada do crescimento econômico, afetado pelos reflexos da crise internacional. Precisamos, sobretudo, continuar fortalecendo e fomentando o intercâmbio intrazona, retomando a fluidez das trocas entre os sócios do Mercosul. A crise não pode ser razão para criarmos barreiras comerciais entre nós. Pelo contrário, ela deve reforçar a nossa integração e a nossa solidariedade. A presidenta Dilma Rousseff falou também que o Mercosul tem papel importante na recuperação econômica dos países e destacou o peso das transações comerciais do bloco. O Mercosul é uma das ferramentas importantes nessa estratégia. O comércio intrarregional cresceu quase 12 vezes desde a criação do bloco, enquanto o comércio mundial no mesmo período multiplicou-se por cinco. E aí